Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Bem, fundamentos da fé, como liberar a nossa fé, como é que a fé vem, como a fé cresce. É importante entender que é a única maneira que você agrada a Deus. A Bíblia diz explicitamente que você não pode agradar a Deus se não for pela fé. E fé é o estilo de vida que Deus confiou para mim e para você. Então, Deus fala quatro vezes na Bíblia, o meu justo viverá pela fé. Quando ele diz o meu, é aquele que ele justificou. Que colocou você numa posição que Adão tinha antes da queda, mas que depois da ressurreição de Jesus, você está num patamar acima do que Adão estava antes da queda. Se nós entendermos a justiça, nós vamos entender que fé é algo natural dessa posição de justiça. Por isso que é tão importante entender fé e como ela opera. Bem, a Bíblia diz o justo viverá pela fé e viver pela fé é aprender a colocar suas expectativas nos tempos verbais da palavra, literalmente com relação ao passado. Se você olhar as escrituras, tudo que Deus fez em Cristo soa como passado. Exemplo, fostes sarados. Ele não diz, em Cristo você será curado. Ele diz, em Cristo você foi sarado. Depois ele diz, ele te abençoou, olha o tempo verbal, abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Depois ele diz, Cristo se fez pobre para que você se torne rico. Ou seja, Cristo se fez, ou seja, Cristo não vai se fazer, ele já foi feito pobre em seu lugar. Então, fé parte do princípio. A confissão de Jesus na cruz, qual foi? Está consumado. Aleluia. Ali repousa a nossa fé. Está consumado significa, acabou. Tudo que tinha que fazer por você, eu fiz. Eu redimi você. Eu comprei você. Eu justifiquei você. Eu santifiquei você. Eu libertei você. Eu salvei você. Eu trouxe você a nova posição. Aleluia. Seus pecados agora estão perdoados. Você pode viver uma nova vida. Toda dívida que você tinha com Deus está cancelada. Toda dívida que você tinha com o diabo está paga. Agora você não deve mais nada a Deus, nem ao diabo. Agora você é livre para viver a nova vida que eu comprei para você. Não é à toa que ele disse, alguém está em Cristo. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis, agora tudo é novo. E o que é fé? É pegar o que ele fez, confessar com a sua boca, até que se manifeste. Por que isso é tão importante? Porque tudo que ele fez foi no aspecto espiritual, embora ele estivesse aqui no físico. E tudo que vem do espírito para o natural tem que passar pela sua boca. Por que tem que passar pela sua boca? Porque a sua boca é a porta de entrada para o sobrenatural. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Deus é espírito. Se Deus é espírito, a palavra dele é espírito. Jesus disse em João 6, 63. As palavras que eu digo para você são espírito e vida. Estão comigo? Se as palavras são espírito, Deus é espírito, logo alguém que é espiritual tem que ser também um espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que nós somos um espírito. Possuímos uma alma e habitamos no corpo. É aí onde entra a maravilha da confissão. Porque se Deus é espírito e a palavra é espírito, para ele entrar legal na terra ele precisa de um corpo. Foi por isso que foi preparado um corpo para Jesus na terra. E aí ele entrou de maneira legal. Deus só está legal na terra por causa do corpo dele que é a igreja. A igreja dá legalidade para Deus estar na terra? É aí onde entra. Se a palavra é espírito, para ela entrar na terra precisa de uma boca. Não é à toa que a sua boca é o fundamento principal para as coisas de Deus acontecerem aqui na terra. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do fruto. Estão comigo? A Bíblia diz que nós estamos presos pelas palavras da nossa boca. Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras serás condenado. Paulo disse em 2 Coríntios 4.13 Eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Então sua fé é, quando você crê, 50%. Quando você fala 50%, os dois se completam, te dá a manifestação daquilo que você precisa. É por isso que o diabo pressiona você para que você não fale. E em vez de falar o que crê, você termina falando o que sente. E aí você não tem o que crê. Porque para ter o que crê, você precisa falar o que crê. E não falar o que sente, nem o que vê. Se você precisa crê ou ver algo diferente, comece a crer e falar diferente que você vai ter aquilo que você precisa. Deus não disse que você vai ter o que crê. Ele disse que você vai ter o que fala. No entanto, você tem que crer no que você fala para você ter o que você fala. Aleluia. Amém. Vamos começar então por Romanos capítulo de número 10, no versículo de número 6 até o verso de número 9. Presta atenção nesses versículos aqui, que ele fala sobre a palavra da fé. Ele diz, presta atenção. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não pergunte-se em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Você não vai fazer essa pergunta porque Cristo já veio? Ou quem descerá o abismo? Isto é, para levantar Cristo dentro dos mortos? Ele já ressuscitou? Ele está vivo? Amém? Então, a justiça decorrente da fé não pergunta, como vai acontecer? Quando vai ser feito? Será que um dia Deus me abençoa? Não, Ele já fez aquilo. No versículo de número 8 diz. Porém, o que se diz? Diga, porém, o que se diz? Presta atenção nessa pergunta. O que se diz? O que fala? Porque fé fala. E aí, o que é que você vai dizer? Será que Deus vai descer? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai levantar alguma coisa? Não. O que é que ela diz? A palavra está junto de ti. Se a palavra está junto de ti, veja o que é que você diz. Aleluia. Estão comigo? A palavra está junto de ti ou está perto de ti. Onde ela está? Diga, na minha boca e no meu coração. Diga para a pessoa do seu lado. Seu milagre está a 30 centímetros de você. Agora faça assim, coração e boca. Seu milagre está daqui para aqui. Aleluia. Ele está junto de ti. Diga, está onde? Na sua boca tem o seu milagre. Você é novo. Na sua boca está o seu milagre. Você não está perdendo para o diabo porque Jesus já venceu ele. Você não está perdendo para o inferno porque Jesus já paralisou ele. Talvez você esteja perdendo para a sua confissão. Você precisa entender que o seu dia a dia é tão vital para a sua fé quanto essa reunião aqui hoje à noite. Hoje à noite, por causa da unção que está aqui e da pregação e do incentivo dos irmãos, você não vai falar errado. Nós vamos fazer umas confissões de fé aqui e sua fé vai ser bombardeada hoje à noite. Mas ao sair daqui, você vai se deparar com o seu dia a dia. E é no seu dia a dia que a sua fé precisa ser desenvolvida nas pequenas coisas. E se você não entender que é nas pequenas coisas que sua fé desenvolve, quando a pressão vier, nunca você vai desenvolver fé para aquilo. Então, desenvolva sua fé com um simples levantar de uma cadeira. Exemplo. Eu posso me sentar aqui e na minha própria força, eu me levanto. Glória a Deus. Mas só porque eu me levantei na minha força, eu não reconheço Deus. Veja, agora se eu estivesse aqui paralítico. Agora eu preciso de uma força extra para me levantar. Aí o poder de Deus vem, eu me levanto. Agora eu digo, obrigado pai, obrigado pai. Mas se eu aprender, independente das minhas forças, ficando em pé, reconhecer. Obrigado pai, foi ele que me deu força. Porque o Senhor é a força da sua vida. Eu estou fazendo isso nas pequenas coisas. Eu vou desenvolver a minha fé para o sobrenatural acontecer. E quando uma grande necessidade vier, eu já fui preparado. Preparado? Vocês estão comigo? Quantos aqui estudaram e ao chegar na escola, você aprendeu A, E, I, O, U? E quantos de vocês olharam e dizem, para que isso? Qual a necessidade disso? Hoje você lê perfeitamente, por causa do A, E, I, O, U. Mas quando você chega na universidade, você não aprendeu só A, E, O, U. Agora depois você aprende o alfabeto A, B, C, D, E, F, X, Y. E quando você chega na universidade, o X não é mais só X. E o Y não é mais só Y. E agora aquelas letras no final dão zero. E você diz, eu estudei tanto negócio para dar zero. Vocês estão indo, hein? Na medida em que você cresce, o conteúdo daquilo se transforma. Por isso que você pode ler a Bíblia hoje, no Beabá da Fé, é simples. Mas é a mesma verdade para quem está na universidade da fé. Só que o conteúdo é mais profundo. Vocês estão comigo? Então comece fazendo o básico. Obrigado, pai, eu sou sarado. Ok? Quantas pessoas não podem fazer esse movimento aqui? Só assim. Quantas pessoas não podem fazer? Que tal desenvolver sua fé? Pai, obrigado. Está tudo funcionando. Oh, obrigado. Eu estou respirando bem. Aleluia. Quantos estão com aparelhos? Pedindo a Deus um milagre. Desenvolva sua fé, já que está tudo funcionando. Vocês estão comigo? Porque fé tem que fazer parte do seu dia a dia. Quando você entender que você depende da palavra de Deus para tudo, e não só no emergencial, seu milagre estará disponível 24 horas. Por que nós pensamos que precisamos de fé só para quando é uma coisa grande ou que fugiu do meu controle? Não. O justo viverá pela fé. É seu estilo de vida agora. Aleluia. Estão comigo? O versículo 8 diz. A palavra está onde? Onde é que está a palavra? Onde é que está a palavra? Repita. Onde é que está a palavra? Oh, diga para o seu vizinho. Onde é que está a palavra, meu irmão? Essa é uma boa pergunta para você fazer quando aquela pessoa começar a falar negativo. Você diz. Onde é que está a palavra, meu irmão? Aleluia. Isso é bom demais. Agora, olha comigo, por favor, o verso 8. Está na tua boca e no teu coração. O que é que isto é? Diga. A palavra da fé. Que pregamos. Ou seja, aquilo que a gente fala na igreja é o seu dia a dia. Ok? Então, aprenda a falar que você é um abençoado. Mesmo que a vontade seja de dizer, para mim, nada dá certo. Parece que está mais difícil do que eu pensei. Essas coisas virão para extraírem da sua boca uma confissão. Você precisa entender que você lida com o mundo espiritual 24 horas. E que o mundo espiritual é regido por palavras. Deus e o diabo são regidos por palavras. Quando Deus olhou trevas, ele disse, haja luz. Ele não disse, meu Deus, como está escuro. O que é que ia acontecer se Deus dissesse isso? Ficaria mais escuro. Então, você tem que aprender a falar o que quer ver e não o que está vendo. Aleluia. Vocês estão comigo? Quando você abrir seu armário e não diga, acabou tudo, não tem mais nada. Quando abrir o armário, confessa o que você quer. Meus celeiros se encherão. O Senhor é meu pastor. E nada vai, faltará. Deus está suprindo tudo. Você tem que aprender a trabalhar com Deus. Porque não anda dois juntos se não há concordância. Deus não pode dizer que vai suprir. E você dizendo, acabou, não tem mais nada. Vocês estão comigo? Veja, levaram Jesus por um caminho e disseram, ei, está escuro. Ele disse, eu sou a luz. Acabou. Não tem o que comer. Ele disse, eu sou o pão. Estamos com sede. Eu sou a água. Mas não tenho onde entrar. Eu sou a porta. Está fechada. Eu tenho a chave. Morreu. Eu sou a ressurreição e a vida. Diga para o seu vizinho, aprenda a falar fé. Diga de novo, aprenda a falar fé. A tempo e a fora de tempo. Agora, nós queremos bênção. Quantos querem bênção na sua vida? Todas elas estão disponíveis no mundo espiritual. Elas estão no invisível. Você está no visível. Porque você está no visível, você está dentro de tempo. E o tempo é composto de presente, passado, futuro. A palavra não está dentro de tempo. A palavra está em eternidade, porque a palavra é eterna. Em eternidade, não tem tempo. Por isso que em eternidade, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão comigo até aí? Então, a palavra está aqui em eternidade. Por isso que é importante você ouvir a palavra. O que é ouvir a palavra? Deus em eternidade fala a palavra. Alguém sensível a Deus escuta a palavra. E se torna o portador de Deus. Exemplo. Se as pessoas estão aqui hoje à noite. O que eu estou falando para você, eu não aprendi em nenhuma universidade. Aprendi do Espírito e de homens ungidos de Deus. E estou passando para você hoje à noite. Vocês estão comigo? Então, a palavra veio do Espírito, pá, e entra no tempo através de uma pregação. Agora, a palavra entra no tempo com o propósito. De tirar você de dentro do tempo e levar para a eternidade. Quando a palavra faz esse processo que você crê, você pode olhar para o tempo e ver. O que é, já foi. E o que vai ser, também já foi. Por isso que já é. Obrigado, pai. Já é meu. Quando você faz isso, você traz o que é eterno para dentro do tempo. E dentro do tempo, você chama a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Porque você está olhando o invisível. Exemplo. Deixa eu te dar um exemplo, abençoado. Quantos aqui tem carro? Por que todos não levantaram a mão? Porque estão andando por vista. Porque, de acordo com o Salmo 68 e 17, seu carro está lá. Você não está vendo no estacionamento. Porque sua vista não consegue ver. Sua vista é tão limitada que essa parede barrou você. Mas sua visão não é limitada a essa parede. Quem tem carro manifesto, que consegue ver seu carro onde você deixou aqui? Consegue ver? Sua mente não consegue ver onde seu carro está, onde você estacionou? Eu pergunto para você. Se eu ligasse para você agora. E daqui, você me guiaria por palavras até seu carro? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Deixa eu me embezer três vezes. Preste atenção. O amado aqui, ele diz, pastor, meu carro, qual é que aconteceu com o carro? Prata. E ele diz, meu carro é prata? Quantas portas? Quatro. E, como eu faço para chegar lá? Sai aqui, pega a direita ou pega a esquerda? Pega a esquerda. Você está conseguindo ver o carro? Está ok. Eu não estou vendo. Mas as palavras dele podem me levar lá. Quando eu sigo a palavra dele, eu ando por fé e não por visto. Faça isso com Deus. Deus diz, eu sou seu pastor, não vai faltar nada. Pare de olhar para o seu extrato. Pare de olhar para o seu salário. Porque isso é vista. Pode mudar hoje à noite. Deus pode mandar alguém dar uma oferta lá e mudar esse quadro. Agora, o que é que eu faço? Eu tenho que crer que ele está falando a verdade. E eu vou obedecer aos passos dele. Ele diz, agora vai aqui, pastor. Pega para a esquerda. Quando você passar o quarto, quinto carro, ali é o meu. Veja, ele está falando palavras que são imagens. Diga imagens. Ok? Ele está me dizendo com palavras o que tem imagem. Deus diz em palavras o que ele tem na imagem dele. Sabe o que foi que Deus disse? Bem sei eu os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar o fim que você desejar. Lembra o que ele disse na palavra dele? Se você confessar a minha palavra dia e noite, você fará seu caminho próspero. Aleluia. Gente, é maravilhoso. É bom demais viver pela fé. Quando você aprende a viver pela fé, você sai do sistema do homem, você sai do sistema do mundo e entra no sistema de provisão de Deus. Pensa um pouquinho nisso. Existem tipos de riqueza que vieram por força do homem, pelo trabalho do homem, pela corrupção do homem. E existe um tipo de riqueza que vem pela sua fé em Deus. que você sabe que sua fé em Deus não está dependendo do seu salário. Peça coisas que fogem da sua condição financeira. Não ore falando com Deus pensando no seu salário. Não existe um versículo na Bíblia dizendo assim, tudo que pedir diz ao pai meu nome baseado no seu salário, ele vai te dar. Mas ele diz, tudo que pedir ao pai meu nome, eu darei. E ainda vou dizer mais, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Aleluia! Então, pergunta para o teu vizinho, quem está limitando Deus? Responde para ele, o diabo não pode, os demônios não podem. Então, quem está limitando Deus? Essa boquinha bendita. Oh, boquinha bendita. Então, vamos aprender alguma coisa hoje à noite. Provérbios 6, por favor, abra lá. Versículo 9, perdão, versículo 9, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares, veja, a palavra está na boca, está no teu coração, versículo 8. Mas depende de que você fale ela. Veja, se você confessar a Jesus como Senhor, em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, qual é a consequência? Será salvo. Ok? Eu vou perguntar e me responda. BMW Jesus, quem vale mais? A melhor casa de Uberlândia e Jesus, quem vale mais? 3 trilhões de dólares e Jesus. Ok. O bem mais precioso do céu é recebido por confissão. O Filho de Deus é recebido assim, se você crer e confessar, é salvo. Se Ele nos deu Jesus, como não dará juntamente com Ele todas as coisas? então se Jesus veio quando eu ouvi a palavra e confessei, Jesus entra na minha vida e o maior de todos e o melhor de todos e o mais valioso de todos entrou por essa confissão, quanto mais as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a Bíblia diz, não se preocupe dizendo, preste atenção, não se preocupe dizendo, o que você fala reflete o que você crê? Ele diz, não se preocupe dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Ele diz, seu pai sabe tudo o que você precisa. Uhul! Aleluia! Diga, Deus sabe tudo o que eu preciso? Bem, se Deus sabe o que eu preciso, o que é que eu faço? Obrigado pai, já é meu. Gente, a vida da fé é muito massa. é muito simples. É só crer no que Deus disse. Estão comigo? Quantos aqui creem no seu extrato bancário? Quem aqui já foi no banco e de acordo com o extrato você riu ou chora? É melhor rir, né? Imagina você vai no seu extrato hoje à noite e vê 10 mil lá. o seu extrato falou para você. Você precisa pegar o dinheiro? Você viu o dinheiro? Você cheirou o dinheiro? Você está crendo no extrato. Estão comigo? E de acordo com o extrato você imagina, vou pagar isso, vou comprar aquilo. Meu Deus! se você for como alguns já vai ligar logo. Olha a bênção, olha a bênção. Ok? Presta atenção, você viu o extrato, mas não pegou no dinheiro, não viu o dinheiro, não cheirou o dinheiro e está crendo no que viu. e gritar o extrato da palavra de Deus. Que é o que tem na sua conta celestial. Aleluia! Lá está escrito, eu sou seu pastor, não vai faltar nada. Diga para o seu vizinho, então pare de se preocupar, meu irmão. Filipenses 4,19 diz, eu vou suprir cada uma das suas necessidades segundo a minha riqueza na glória. Ei, não vai faltar nada. Vou dizer não, não vai faltar nada. Para de pensar aí a matrícula e como é que eu vou pagar? O justo vive pela fé. Obrigado, pai. O dinheiro está chegando, não vai faltar nada. Eu vou me escrever porque é a tua vontade que eu aprenda a palavra. Está escrito. Ele quer que todo homem seja salvo. Mas não fique só aí. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. E Deus sabe que estudar custa caro. E o seu melhor só será extraído por estudo ou por pessoas de habilidade para extrair o seu melhor. Então, o Remo é a melhor escola para extrair o espiritual de Deus. Oh, aleluia! Você sabia que tem dons em você? que Deus desligou assim que houve a queda para o diabo não ter acesso? Existem habilidades em você que foram desligados quando o homem caiu de patamar para o diabo não ter acesso. Deus deixou o homem funcionando só no básico. Mas quando o Espírito entra em você aquilo é reativado. Todas esses dons e habilidades estão ativados dentro de você. Mas você precisa de conhecimento porque o conhecimento revela o que está em oculto. Oh, aleluia! não é à toa que Paulo ora ore para Deus iluminar os olhos do seu entendimento para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória e qual a sua herança. Opa, diga comigo herança. Herança é uma coisa interessante porque a herança depende que o testador morra. é por isso que o velho e o novo é trocado porque no velho testamento o testador não morre. Se o testador não morre o testamento não tem força de lei. Se não tem força de lei você não pode exigir nada do testamento. É por isso que todo o velho testamento é se guardares se cumprires se fizeres se obedeceres se era a única maneira que Deus tinha de ajudá-los mas na nova aliança é se creres. Por quê? Porque quem dá o testamento morre e quando morre o testamento é de vigor. Agora a justiça olha não está segurando a justiça está atrás do herdeiro para ela ser justa ela tem que entregar o que é do herdeiro. É injusto que ela segure vocês não entenderam nada do que eu falei porque se vocês tivessem entendido vocês estavam correndo aqui. Eu vou dizer uma coisa eu vou dizer assim abençoado tu é herdeiro de Silvio Santos e ele diz assim eu vou deixar o baú para você ok? quem sabe o baú é bom o baú o baú aleluia ele vai deixar o baú para você enquanto Silvio Santos estiver vivo você pega o testamento vai lá no juiz e diz seu juiz olha aqui meu nome herdeiro do baú eu estou precisando de um monte de coisa aqui e eu queria que o senhor falasse e mandasse Silvio me dar aí o juiz diz ele está vivo você diz tá eles estão leve não vale nada Silvio Santos morre você não precisa nem orar o próprio testamento entra em vigor agora a justiça vai atrás de você e diz ei você é o herdeiro inventa uma posse a bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e cor de que? de Cristo entendeu? Cristo recebeu todo o poder e toda a autoridade toda a unção toda a prosperidade ele recebeu tudo e não somente ele mas o que é herdeiro com ele agora a questão é você saber o que tem no testamento e tomar posse e como eu tomo posse pastor? assim ó é o nome do Jesus não tem nada a ver com essas mungangas isso é coisa nossa é coisa da religião é coisa da humanidade um leva o choque e faz assim ó quem foi? levei um choque outro leva o choque a minha reação não define o choque estão comigo? uns recebem aleluia outros dizem aleluia independe com Deus é se você crer recebe se você crer é seu se você crer recebe eu posso receber dizendo aleluia como eu posso receber dizendo obrigado então independente da minha reação eu crie por isso falei então você pode ser barulhento como eu e dizer aleluia obrigado pai meu eu dentro de casa estou orando e falando em voz alta todo meu vizinho sabe que eu sou crente mas você pode varrendo sua casa obrigado senhor é meu obrigado é meu senhor a entonação da minha voz e a sua não define mas o crer você está dirigindo seu carro e em vez de dizendo senhor como o que é que eu vou fazer oh senhor é tão difícil esse dinheiro será que vai sair em vez de estar falando isso vai falando obrigado pai o senhor está trabalhando ao meu favor oh Jesus é o meu advogado e eu sei que ele vai liga certo e entra oh aleluia obrigado pai é meu oh o diabo disse acha que Deus vai te dar e você diz assim olha se ele deu Jesus quanto mais essas coisas aliás ele não vai dar ele já deu a bíblia diz em 1 Coríntios tudo é nós não diz tudo será nós tudo é nós agora lembre você tem que trazer do espiritual para o natural e aí onde entra a confissão está lá Pedro a noite toda trabalhando trabalhou a noite toda e assim que ele sai da praia o homem atravessa entra no barco dele e diz afasta um pouquinho Pedro afastou o barco e Jesus ficou aqui pregando e Pedro lavando a rede agora imagina quem é que está lavando a rede diga Pedro Pedro era invocado não era eu imagino Pedro lavando a rede quem é esse cara pensa o que é subiu no meu barco nem pediu permissão logo hoje que eu não ponhei nada tem um monte de conta para pagar e me aparece esse pregador e Jesus pregando pregando e algo que Jesus pregou deve ter tocado no coração dele e com certeza Jesus deve ter falado sobre a bênção porque assim que Jesus termina olha para Pedro e disse vamos lá ele disse Senhor eu trabalhei a noite toda e eu não apanhei nada veja Pedro estava operando debaixo da maldição a maldição assim que ela é estabelecida pela desobediência de Adão Deus disse você vai trabalhar duro para conseguir alguma coisa maldição tem a ver com trabalho árduo você faz tudo e nunca sai do lugar é como se você estivesse em círculo trabalha dá duro ganha dinheiro mas a coisa não gira Jesus veio para quebrar essa maldição e o primeiro princípio é abrir para ele entrar e ouvir o que ele fala oh aleluia e agora Pedro olha e diz trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada mas sobre sua palavra vou lançar essa rede eu não vou lançar essa rede sobre as águas eu vou lançar essa rede sobre a palavra veja a provisão está na palavra mesmo que você tenha que fazer coisas naturais então Pedro vai junto com os pescadores prepara a rede e lança a rede vai e começa a descer descer, descer, descer e Pedro está aqui no barco olhando para Jesus e diz a gente trabalha a noite toda aqui eu acho que ele não sabe o que é trabalhar a noite toda não no mínimo ele estava dormindo a noite toda e a gente está aqui se matando e a gente não apanhou nada aqui e Jesus olhando para Pedro e dizendo ele não sabe quem criou isso aqui ele não sabe quantos peixes eu botei aqui dentro ele não sabe o que eu estou prestes a fazer com a vida dele e Pedro está do outro lado pensando quero ver mesmo o que é que vai acontecer lá fora ele sabe mas aqui dentro eu tenho experiência eu sou pescador quantos anos e outra o homem mandou jogar do lado direito só se joga a rede do lado esquerdo Jesus olha para Pedro e diz eu nunca estou do lado esquerdo eu estou sempre do lado direito porque o lado direito é o lugar de provisão é o lugar de poder é o lugar de autoridade então Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus e as conversas estão entrelaçando Jesus deve ter dito e aí vamos puxar a rede ou não aí Pedro vamos lá João pega aqui João o que é isso será que enganchou num galho de água lá embaixo ou numa pedra não pode ser vamos lá rapaz e se rasgar a rede puxa cara puxa aí o outro vem cá Tiago vem cá porque eles estão puxando e a água começou ele disse espera aí isso não pode ser galho isso não pode ser pedra isso é peixe é peixe puxa que coisa não preste atenção agora é tanto peixe e eles estão enchendo o barco e o barco começa a afundar de tanto peixe nunca houve uma pesca dessa veja o que é que Deus pode fazer do dia para a noite com você em uma manhã ele se tornou milionário são amigos ele está puxando preste atenção a rede desceu está no invisível eu digo invisível ele tem que tirar do invisível para o visível puxando você consegue entender? você diz pai em nome de Jesus eu creio o que é isso? a rede ela cai no mar de promessas de Deus e quando você diz pai obrigado que é meu é você puxando e você diz pastor é tão difícil está tão pesado é porque a rede está cheia meu filho se tivesse vazio era assim por isso que é obrigado pai é meu cada confissão é uma puxada obrigado pai é meu 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 Deus vai levantar pessoas ao seu lado para pegar junto com você e vamos lá está chegando está chegando está chegando daqui a pouco você vai começar a ver as coisas balançarem e dizer o quadro mudou o quadro mudou o quadro mudou o quadro mudou aleluia diga para o seu vizinho não pare de falar então diga para ele fale você é um abençoado diga eu sou um abençoado diga eu sou próspero eu sou redimido da miséria da maldição da pobreza tudo que eu faço dá certo eu sou um abençoado diga minha vida é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito aleluia quando a fraqueza vier o que você fala posso todas as coisas naquele que me fortalece quando o sintoma vier o que você fala pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado não é à toa que o diabo trabalha com sentimentos então doença não vem sem primeiro dar um sintoma diga sintoma diga para o seu vizinho eu vou traduzir essa palavra sintoma para você diga para ele a palavra sintoma significa dizer se sentir toma então já que você não anda pelo que sente ok você vai no médico lá que tem o seu CRM nada contra eles ele vai olhar para você e diz o que você sente eu estou sentindo a dor aqui eu estou sentindo vamos fazer o exame baseado no que você sente ele te dá o exame você vai para o médico dos médicos senta lá e a pergunta dele é o que você crê é porque eu estou perguntando o que você crê porque para o que crê tudo é eu sei eu sei eu sei eu sei que no dia a dia nas adversidades é fácil olhar aquilo e começar a falar o que a gente está vendo é por isso que tem que ter um treinamento ninguém é musculoso do dia para a noite pegando um peso assim e quando desce os músculos todo que é definido trabalhou um processo chamado repetição por isso que Jesus disse não pare de falar então continue falando o que você crê continue falando o que você crê continue falando o que você crê continue falando a casa que você crê o salário que você crê Deus vai mudar tempos e estações e quando você menos espera tem uma manifestação oh aleluia provérbio 6 2 abre lá por favor provérbio 6 2 vamos ter aqui na tela o versículo provérbio 6 2 então eu vou procurar aqui provérbio 6 2 presta atenção nesse versículo está isso o que enredado essa versão é legal e ficastes enredado diga ficastes enredado pelo que da boca do diabo da boca daquela pessoa que não gosta de mim da onde da sua boca então isso significa dizer que ninguém tem poder de te amaldiçoar quando o povo falar nem ligue nem ligue deixa o povo falar isso é uma música de Jorge de Altinho vocês não conhecem Jorge de Altinho é um cantor lá do nordeste a música dele dizia assim se o povo falar falar nem ligue nem ligue se o povo falar então esse texto está dizendo você fica preso tem uma versão que diz estás enredado enredado é rapidamente acontece de repente entenda você vem falando vem falando vem falando de repente aquilo acontece tanto por positivo como por negativo tem pessoas que estão vivendo a vida na desgraceira hoje diz eu não sei porque está acontecendo comigo porque ela vinha falando e a palavra enredado é preso como que de assalto imediatamente ela é preso então você está falando logo logo aquilo vai acontecer eu digo para você eu sei o abençoado aí você diz se eu soubesse como é minha vida só Deus sabe misericórdia então você não fala o que eu falei você fala o que você falou você não vai ter o que eu falei Deus diz você é um abençoado você não vai ter porque Deus disse você só tem o que Deus disse se você disser o que Deus disse amém quantos creem que Jesus ressuscitou qual é o fundamento do evangelho a ressurreição de Jesus por que Jesus ressuscitou você já deu uma olhada ele disse assim e ele estando vivo no capítulo 5 de João ele disse assim ninguém tem poder de tirar a minha vida eu dou ela e eu trago ela de volta gente eu perguntei muito a Deus por mais de anos como é que ele ia trazer de volta se ele está morto não é uma pergunta boa eu dou ela eu trago de volta como é que ele traz de volta se ele está morto há anos depois o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração filho presta atenção quantas vezes Jesus falou que ia ressuscitar e chegou no ponto que ele próprio disse eu sou a ressurreição então Jesus pegou a ressurreição dele das escrituras pela confissão ele pega o exemplo de Jonas e diz como Judas Jonas entrou lá esteve três dias lá o filho vai ressuscitar esse templo vai cair em três dias vai ressuscitar estava falando dele eu vou ressuscitar terceiro dia eu volto as escrituras dizem que eu vou ressuscitar então ele sempre falando sobre a ressurreição a ressurreição o que é que aconteceu no terceiro dia a morte não conseguiu segurar os grilhões foram rompidos Jesus ressuscitou aleluia e assim que ele ressuscita alguém olha para ele e diz ei eu disse que ia ressuscitar quando Deus criou o homem Deus criou o homem por palavras e fez o homem mas as palavras eram mais para criar do que para comunicar hoje nós usamos a palavra mais para comunicar do que para criar mas partindo do ponto que você é a imagem e semelhança de Deus você é o criador de milagres da sua vida o seu mundo você cria falando aleluia isso é muito interessante não é? Marcos 11 23 e 24 abre lá por favor Marcos capítulo 11 versículo 23 versículo 24 diga eu sou da fé eu vivo pela fé minha fé funciona eu tenho grande fé minha fé está trabalhando para mim agora e eu sei que ela vai me dar o que eu preciso diga pela fé agora eu destruo todas as palavras negativas que eu falei com a minha própria boca em nome de Jesus eu arranco o poder dessas palavras sobre a minha própria vida tudo que eu falei contrário a palavra de Deus eu declaro eu declaro essas palavras desfeitas agora diga em nome de Jesus diabo você não tem poder de pegar nenhuma palavra que eu falei quando eu estava com raiva quando eu estava triste quando eu estava decepcionado hoje eu me arrependo dessas palavras e eu anulo o poder dessas palavras e eu declaro agora bênção sobre a minha vida sobre a minha casa e sobre a minha família eu planto sementes de fé hoje à noite e eu declaro que vai ser o melhor ano de toda a minha vida eu declaro dinheiro chegando provisão chegando portas abertas eu vou receber bênçãos extraordinárias eu declaro as minhas contas pagas necessidade suprida anjos chegando e trazendo provisão eu te agradeço pai louve a Deus agora levante suas mãos e louve a ele louve a ele louve a ele vamos há um som aqui para isso vamos há um som caindo sobre esse lugar hoje à noite diga eu sou abençoado eu sou curado eu sou curado eu sou próspero meu Deus do céu olha que coisa maravilhosa porque em verdade vos afirmo vou ler nessa versão e com toda certeza eu eu gosto disso aqui diga eu quem é esse eu quem é que está falando isso Jesus pensa um pouquinho Jesus está dizendo eu com certeza te afirmo a palavra firma é eu asseguro a você eu garanto a você preste atenção da onde Jesus vem quem lembra veio do céu se fez carne habitando entre nós nasceu por uma vida e tal da onde ele veio o céu tudo é feito com quando ele veio a primeira vez na terra ele veio com Deus falando haja luz aí ele veio e pá Deus disse terra produza árvores a palavra veio pá tudo foi produzido pela palavra a Bíblia diz que a palavra criou e a palavra sustentou então pense nisso era só a palavra falada mas quando Jesus veio era a palavra encarnada estão comigo? está dando para entender até aí? agora a palavra encarnada vai encontrar a palavra falada qual é a palavra falada? diga a figueira quem criou a figueira? ele então ele veio do lugar que tudo se move falando não é à toa que ele disse se você disser esse monte vai para lá ela vai porque é assim que funciona lá porque eu vim de lá e esse monte não estava aí mas há tempos atrás eu disse monte aparece ele apareceu ok? então quando ele criou a primeira vez aquela árvore ele criou ela para quê? para produzir e para dar fruto não foi? quando nós entendemos a eternidade o que se cria em eternidade é eterno então aquela árvore tinha que ter então ele como criou ela ele sabia tem que ter porque eu não criei você para ser estéreo assim que ele vai a bíblia diz que ele responde você pode responder alguém que não falou com você? se ele está respondendo a figueira falou com ele foi o que a figueira falou não é tempo de filho pastor e onde é que tem uma boca na figueira? tem uma boca na sua geladeira mas ela não fala com você? tem uma boca na sua carteira mas ela não fala com você? o problema é que você fala o que ela fala e não o que você crê quando você abre a carteira que está zero a carteira diz está lisa aí você abre e diz meu Deus estou liso não tem nada lembre-se você tem o que você fala aprenda a falar com a sua carteira meus celeiros se encherão olha o espaço que tem aqui Jeová vocês estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? lembra ela fala eu respondo foi o que aconteceu a figueira diz não é tempo de figo não tenho figo para te dar Jesus olha e diz então nunca mais nasça fruto de ti porque eu não criei você assim eu criei você para produzir e tinha que ter porque fui eu que criei aí os discípulos dizem oh olha a figueira a figueira que o senhor falou tá seca ele diz é assim que funciona o mundo do espírito você tem o que você fala diga comigo eu vos asseguro ok eu vos asseguro que qualquer tem tem alguma pessoa tem alguma pessoa aqui hoje à noite qualquer pessoa que ordenar a este monte diga ordenar outra versão diz que falar né portanto vos afirmo já pulou cadê o negócio cadê o negócio o restante do versículo aí sim mas crê que se fará ou se realizará aqui está o segredo você crê que vai acontecer o que você fala veja o que ele está dizendo se você crê pelo menos no que você fala você vai ter o que você fala ele está dizendo eu seguro eu garanto para você se você falar e crê no que você fala você vai ter o que você fala isso é maravilhoso não é versículo 24 portanto ou por causa do versículo 23 que você crê e fala e tem o que fala vos afirmo olha a palavra afirmo garanto seguro tudo tudo pensa um pouquinho nesse tudo aí uma coisa é eu dentro do meu entendimento dizendo tudo outra coisa é Bill Gates dentro do entendimento dele dizendo tudo e outra coisa é Deus dentro do entendimento dele dizendo tudo que coisa hein gente pensa um pouquinho Deus no entendimento dele sabendo o que é tudo tudo o que você pedir tudo o que você pedir em meu nome crê que recebeu veja crê que recebeu invisível será vosso visível crê que recebeu imediato será vosso processo de tempo entre o que você crê e o que se manifesta tem um tempo por isso que se chama andar pela fé ok você pede aqui você diz pai tua palavra diz em nome de Jesus que o Senhor meu pastor nada me faltará será vós já é meu pela fé e o que é que a minha fé faz obrigado pai é meu obrigado pai é meu o que é que eu estou fazendo estou andando por fé e não por visto entre o que eu creio a tempo que se manifesta o diabo vai trabalhar aqui com imagem com pensamento com palavra com pessoa eu não ando pelo que eu estou vendo eu estou ando pelo que eu não estou vendo eu ando pelo que Deus falou e digo pai obrigado que já é meu eu chego no meu trabalho o cara diz rapaz tu sabe que este mês vai ser cortado a nossa porcentagem você diz obrigado pai eu creio que não vai ser cortada a minha porcentagem o que é que eu estou fazendo eu estou andando por fé e não por vista e eu continuo andando pela fé e o diabo vai fazer mais pressão aqui nesse finalzinho mas eu firme na fé vou romper com aquilo e daqui a pouco a pessoa diz como é que tu recebeu isso crie por isso falei agora diga eu vivo pela fé e não por visto vá por favor para 2 Coríntios 4,16 e depois 2 Coríntios 5,7 2 Coríntios 4,16 aqui está uma benção muito grande primeiro como se anda pela fé por isso não desanimamos diga para o seu vizinho não desanime não desanime o que é isso? anime a você mesmo vocês estão comigo? anime a você mesmo tenha uma imagem mental daquilo que você quer e não deixe aquela imagem sair anime a você mesmo pelo contrário olha lá mesmo que o nosso homem exterior esse físico aqui se corrompa contudo o nosso homem interior o verdadeiro você se renova de que? de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação olha o que Deus chama o seu problema leve e momentânea se você está com esse problema há mais de 30 anos veja direitinho 10 anos 15 anos 5 anos 3 anos é momentânea que momentânea é esse? até o tempo que você entende que já é seu chegou conhecimento chegou luz chegou luz ande na luz que você tem olha agora porque a tribulação porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? eterno peso de glória exemplo eu te dou uma laranja e você quer um suco o que é que você tem que fazer? espremer a bicha correto? se você ficar com a laranja na mão e dizendo oh Deus eu creio que eu vou ter um suco de laranja eu creio que essa laranja vai ter suco para mim Deus vai dizer esprema a laranja meu filho estão comigo? o que é espremer? colocar a sua mão e dizer obrigado pai é meu obrigado pai é meu espalhar seu currículo e dizer obrigado pai meu emprego está chegando pegar o material que você tem para vender abençoa e dizer vai ser uma venda sobrenatural virão pessoas do norte e do sul eu sou o maior vendedor dessa região coloca teu telefone de contato espalha ele daqui a pouco você vai encontrar uma venda milionária agora preste atenção nisso acima de toda comparação diga para o seu vizinho não se compara o milagre que Deus vai fazer com você uau isso veio do céu agora diga para o seu vizinho não se compara o milagre que Deus vai fazer com você diga para ele assim o que você está passando hoje não se compara o que Deus vai fazer com você vai ser tão grande que vai ser acima de qualquer comparação uau aleluia agora existe coisas diga primeiro não atentando ok é importante isso não desanime diga para o seu vizinho não desanime ok bora bora fica animado encontre pessoas que animem você ande com pessoas que vão crer como você crê se junte com pessoas que vão dizer que nada meu irmão Deus fez isso por mim vai fazer por você Deus fez aquilo encontre pessoas que vão levantar você pelo amor de Deus se você precisa de cura não se junte com outro que está morrendo se você precisa de um milagre se junte com pessoas que vivem o milagre ei porque Deus aparece para Maria e diz olha você vai ter um filho e ela disse eu não tenho relação com homem nenhum eu disse não tem problema não o Espírito Santo vai descer sobre você tal 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 Maria Isabel sabe quem é? sim sua prima sim ela teve um filho fora da idade na velhice que foi que Maria fez? arrumou a roupinha dela e foi para a casa de Isabel fica lá vendo o invisível se junte perto de pessoas que creem vá para perto de pessoas que creem como você crê pelo amor de Deus saia da casa desses incrédulos saia da casa dessas pessoas que só falam negativo se você tem alguma doença vai ficar perto de alguém que diz oh meu avô morreu disso eu vou te dizer uma coisa isso aí não tem cura já era eu vou até confortar sua família porque não tem mais jeito e outra vai ver que é Deus pesando a mão em você olha se junta com pessoas que vão dizer o nosso Deus é o que curou ontem é o que cura hoje e vai curar você porque ele já levou sobre si as suas dores e enfermidades e pelas suas feridas você está sarado vamos meu irmão vamos louvar a Deus vamos exaltar o nome dele essa situação vai ter que reverter eu quero pessoas assim do meu lado não desanime aleluia imagina na segunda quarta e sexta você ouvindo isso quando termina a fé vem justiça você diz meu Deus eu pensei que eu já sabia tudo quando termina a justiça vem a realidade da nova criação você diz uau quando termina a realidade da nova criação vem o caráter de Deus você diz uau literalmente essa escola vai esticar sua fé vai ampliar seu conhecimento é por isso que hoje eu sou muito feliz olha eu vou em qualquer lugar do mundo para dar aula demonstrativa porque eu sei o que essa palavra fez comigo eu fui criado no entendimento que quando Deus mata mata quando Deus fere fere eu fui criado dentro de uma doutrina que o centro da gente era Jó e não Cristo mas Jó não morreu por mim Jó nem conhecia Deus o que aconteceu com Jó foi pura falta de conhecimento de quem Deus era mas Deus fez tanta misericórdia dele que se revelou para ele e disse agora meus olhos te veem agora eu te conheço qual foi o resultado desse conhecimento ele teve o dobro de tudo que tinha antes ok a Bíblia diz assim que Deus guardava Jó com uma sebe de proteção porque Jó era temente a Deus e orava e havia uma sebe de proteção o diabo diz como é que eu posso tocar se você guardou ele com a sebe porque o diabo tinha direito a falar isso porque Jó era um gentil e Cristo não tinha vindo para redimir-nos então o diabo tinha acesso a humanidade mas agora não tem mais porque lá direito o sangue de Cristo fala o sejão está redimido você não pode tocar nele estão comigo? então aquela sebe de proteção estava lá a Bíblia diz assim se você falar medo você quebra a sebe uma cobra entra e te morde foi o que Jó dizia vai ver que Deus vai fazer isso vai ver que Deus vai fazer aquilo ai meu Deus e o medo de Jó quebrou a sebe a cobra veio mordeu Jó mas quando Jó conheceu quem era Deus ele teve o dobro por isso que é bom você fazer o rema vai ter tudo isso no rema vou dizer se estou fazendo oh glória a Deus então eu fui criado dentro dessa desse lixo ai até que a palavra da fé chegou e a primeira coisa que eu vi na palavra da fé foi Deus é bom toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação e aquilo foi uma bomba para mim porque eu pensava que Deus tinha um controle remoto na mão então você orou tome não orou segura leu a bíblia tome não leu fica aqui ah você pensou assim então você vai ver que eu sou Deus estou com raiva hoje eu não quero ouvir nada santo, santo não, eu não quero ouvir nada hoje eu estou de mau humor eu pensava que Deus mas Deus não muda Deus é bom Ele é misericordioso e justo e Ele é o mesmo ontem hoje para sempre e Ele não faz acepção de pessoas e essas verdades foram mudando minha vida e aí a maior prova que eu tive na vida foi quando meu menino morreu no meu braço agora eu tinha uma oportunidade única de lutar contra o que eu tinha aprendido durante anos e o que eu tinha acabado de receber dessa palavra eu me agarrei com ela com o meu menino gelado roxo duro no meu braço com dois anos e meio eu decidi durante seis horas e quarenta e cinco minutos confessar Romanos 8 11 a lei do Espírito da vida que operou em Cristo e ressuscitou Jesus vivifica meu filho então eu não estou falando para você história de carochinha eu estou falando para você que funciona porque funcionou comigo depois de seis horas e quarenta e cinco minutos andando com meu filho no quarto com esse braço doendo com lutas mentais pensamentos vindo direto vai ver que é Deus provando é botando você na moinha vai ver que você desobedeceu a Deus e eu eu sou a justiça de Deus tua palavra diz não morrerá mas viverá e contará os feitos do Senhor eu estou pregando aqui e meu filho está pregando lá em Salvador agora cheio do Espírito Santo cheio da palavra e eu não esqueço seis e quarenta e cinco da manhã eu estava indo nessa direção olhei para o relógio quinze para as sete eu vou quando eu estava indo eu pensei quando eu voltar vou colocar meu filho de lado aqui na cama e vou resolver o que tem que resolver mas quem sabe que o Espírito Santo está contigo todo o tempo é que se você falar a palavra ele virá sobre a palavra meu irmão quando eu estava pensando assim que estava voltando que eu já ia colocar meu filho aqui eu ouvi uma voz tão clara e parecia que tinha um telão na minha frente o mesmo Espírito que operou em Cristo e ressuscitou Jesus vivifica seu filho agora eu fiz esse movimento para botar ele na cama levantei disse Mateus além do Espírito da vida que operou em Cristo vivifica você agora meu filho em nome de Jesus ele fez assim hoje eu vejo ele pregando vejo ele ministrando louvor está com 24 anos hoje cheio do Espírito Santo e da palavra eu vi o que essa palavra fez com meus dois filhos meu segundo filho Elias nasceu com um sopro enorme no coração todas as taxas desreguladas Elias nasceu de oito meses pequenininho assim eu entrei naquela UTI a médica disse pastor vem aqui que seu menino está muito mal não quero nem falar para sua esposa eu quero falar para o senhor a gente conseguiu tirar um pouquinho de sangue para fazer os exames dele ele está tão fraquinho que não dá para tirar muito só amanhã que a gente tira aí faz o resultado anterior e o posterior então essas taxas são as mais graves eu disse me leva lá eu entrei na UTI estava aquela incubadora meu filho estava lá coloquei a luva parei na frente da incubadora e disse taxa eu estou falando com você em nome de Jesus suba voltei para o quarto quatro horas da tarde ela voltava com o exame fazia o que tinha feito e olhava para os próximos exames ela chegou e disse fala-me nossa senhora pastor o que aconteceu eu disse que foi as taxas subiram homem e eu disse tem um nome aí ela disse agora essas outras taxas estão horríveis vá lá vá lá eu entrei de novo na UTI ordenei as taxas subirem em nome de Jesus voltei para lá no dia seguinte tiraram o sangue as taxas que eu tinha orado de segunda vez subiram e ela dizia vá lá a mim nossa senhora pastor eu nunca esqueço aquela mulher e foram três dias assim no terceiro dia eu olhei e disse tá bom eu tenho que ir embora com meu filho eu não quero meu filho aqui aí ela chegou para mim com os exames e disse pastor do céu olha vá lá a mim nossa senhora eu quero dizer para o senhor Virgem Maria que as taxas do seu filho não é mais problema as taxinhas que tem o próprio crescimento dele vai regularizar mas é um sopro no coração dele tá muito grande e é o que mais nos preocupa mas vá lá mal a mim nossa senhora vá lá aí eu fui entrei na UTI coloquei a luva comecei a chorar e eu disse senhor eu aprendi a fazer taxa subir mas eu não sei como é que fecha esse sopro na hora foi fantástico o Espírito Santo disse eu criei o homem soprando Jó disse o sopro do Todo-Poderoso me fez quando meu filho ressuscitou ele disse receba o Espírito que soprou sopro sobre ele ô gente eu fui naquele cubador e disse Elias em nome de Jesus você vai pra casa hoje meu filho voltei pro quarto ou meia hora para mim nossa senhora pastor tome seu filho tome seu filho porque eu estou te dando isso porque essa escola mudou meu sistema de crença os ensinamentos os ensinamentos não é escola é unção que ela carrega são pessoas habilitadas cheias do Espírito e vão passar aqui e vão despejar conhecimento e revelação na sua vida então hoje eu tenho meus dois filhos o Mateus e o Elias todos dois cheios do Espírito Santo se brincar estão pregando melhor do que eu vai lá no Youtube assiste Verbo da Vida de um dia aí bota lá Elias depois bota Mateus você vai ver que benção são meus dois filhos é maravilhosa a minha casa eu chego na cozinha tá minha mulher eu não tenho paz mais porque eu chego no outro quarto tá Elias eu vou no outro quarto tá outro meu filho até meu sobrinho que tá morando comigo agora ele não dá pra ficar nos quartos que o meninão tá lá na sala eu não tenho paz onde eu vou agora a minha casa é uma benção assim será sua casa no nome de Jesus você não terá problema com seus filhos eu declaro que seus filhos serão cheios do Espírito Santo e da palavra eu declaro que nenhum dos seus filhos se perderá eu declaro que as drogas não vão seduzir seus filhos eu declaro que a prostituição não vai seduzir seus filhos eu declaro que nenhuma endemoniada vai encostar pra destruir a vida de seus filhos nem o plano que Deus tem pra sua família em nome de Jesus eu declaro benção de Deus na sua casa Deus deu uma noiva maravilhosa pro meu filho Elias Deus deu uma noiva maravilhosa pro meu filho Mateus eu não vou ter problema com minha nora minha esposa não vai ter problemas com ela elas são as filhas que eu não tive porque eu gerei durante todo o tempo obrigado pelas mulheres cheias do Espírito Santo dos meus filhos e o Mateus que é bonitão o diabo mandou muito endemoniada contra a vida do meu filho muitas mas do jeito que vinha sumia como cinza no redimoinho porque quem encontra uma esposa encontra o favor do Senhor então você que é casado com a mulher de Deus ele por ela vou te dizer uma coisa que Mike Murdoch disse e eu gravei aquilo há muito tempo atrás quando Deus quer levantar um homem ele dá uma mulher quando o diabo quer destruir um homem ele dá uma mulher então se Deus te deu essa mulher valoriza ela porque Deus quer te promover na terra amém mas é eu gosto de pregar me botava pra pregar na conferência de mulheres agora eu gostei eu preguei lá em Natal eu vou pregar só em conferência de mulheres agora poderosa e eu quero dizer pra você uma coisa invista o seu dinheiro naquilo que vai mudar a sua vida pra eternidade vocês estão comigo então não é dinheiro jogado fora é um maior investimento que você vai fazer depois que você se formar você vai chegar a mim e dizer pastor Sérgio agora eu entendi o que o senhor disse vai mudar a sua vida os formandos de 2019 tem algum aqui fica em pé olha aí que coisa linda vocês que se formaram o que eu estou falando é verdade a vida de vocês foram transformadas glória a Deus então vocês tem testemunhas aí depois fala com eles pessoalmente obrigado pode sentar então essa escola foi uma visão que Deus deu a um homem que se levantou da cama quando o médico deu seis meses de vida pra ele e aí ele ele pensou já que eu estou morrendo eu vou ler a bíblia e ele leu ele disse como eu não tenho muito tempo vou ler só o novo testamento e ele leu o novo testamento 150 vezes numa dessas ele recebe Jesus confessa Jesus como senhor e ele nasce de novo continuando a leitura ele achou Marcos 11 e 23 agora quem era o cara paralítico lupus e coração deformado irmão Hegel estava pra morrer só o couro e osso em cima da cama colocava uma tábua aqui pra bíblia ficar em cima que ele não tinha força pra segurar a bíblia ele só tinha força pra passar as folhas e aí ele encontra Marcos 11 e 23 e ao encontrar o Espírito Santo começou a falar pra ele você pode ter o que fala e aí ele começou a dizer não vou morrer nos próximos 10 anos não vou morrer nos próximos 30 anos e aí ele falou que não morreria nos próximos 80 anos morreu mais de 83 anos ele morreu sem nenhuma doença começou a confessar que andaria e pregaria o evangelho em toda a terra oito meses de confissão intensa de manhã de tarde de noite às vezes confessando nove horas por dia obrigado pai eu sou curado obrigado pai eu sou curado obrigado pai eu sou curado aí dormia quando acordava obrigado pai eu sou curado obrigado pai eu sou curado eu tenho a cura do meu coração perfeito eu tenho o meu sangue limpo minhas pernas funcionam oito meses depois dez horas da manhã ele acordou e dando graças pela cura o Espírito Santo disse ei quem está curado não fica na cama até essa hora preste atenção fisicamente parecia que estava paralítico mas a palavra tinha encaixado dentro dele ele pegou uma mão colocou a perna para fora da cama colocou outra perna para fora da cama fez força se levantou e começou a andar no quarto senhor é a força da minha vida senhor é a força das minhas pernas senhor é a força da minha vida daqui a pouco ele estava correndo dentro do quarto dizendo eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus o coração dele disparou e o diabo disse agora se você vai morrer deu taquicardia você já era ele disse ei a bíblia diz que eu tenho o que eu falo coração fique perfeito a batida foi normalizada e esse homem pregou começou a ensinar fé ao povo pessoas começaram a prosperar Deus disse não é só para você eu quero que você ensine fé ao meu povo ele disse como eu vou fazer isso ao perguntar aquilo o filho dele entrou na sala e disse pai porque não fazemos uma escola para o senhor ensinar isso às pessoas pai dele olhou para ele e disse então projeta a escola que eu vou fazer o filho dele projetou toda essa escola anos depois isso em 1974 anos depois pastor band tradicional primeiro era um caminhoneiro palavrão 24 horas na boca dele ele aceita Jesus Deus muda ele radicalmente e ele entra para uma igreja tradicional e ele fica mais tradicional do que a igreja o tio dele foi fazer o rema o tio dele estudando no rema Deus falou com ele traga Buddy para fazer a escola ele foi falar para Buddy quase que o pastor Buddy dava nele de tão tradicional que o pastor Buddy era e o Espírito Santo disse ore Efésios 1.16 por ele aquele homem se ajoelhava todo dia e dizia pai obrigado pelos olhos espirituais do meu sobrinho aberto obrigado por que o senhor iluminar os olhos de Buddy para que Buddy saiba qual seja a esperança do chamamento e aquele homem orou não sabemos quanto tempo os olhos do pastor Buddy foi aberto e ele decidiu ir fazer a escola e quando ele decidiu ir fazer a escola meu tempo terminou vocês me dão mais 5 minutos assim que ele foi fazer a escola Deus disse vai estudar e quando você terminar leve minha palavra para meu povo no Brasil e os libertar então ele já foi estudar sabendo que vinha para o Brasil o que foi que ele fez decidiu não faltar uma aula você sabe o que é andar nos Estados Unidos com neve abaixo de zero com o vento parece que está rasgando a sua cara tornados violentos naquela cidade e ele não faltou um dia de aula porque Deus disse para eles estude e leve minha palavra para o meu povo ele veio para o Brasil foi lá para o Paraná no Paraná não deu certo ele veio para São Paulo chegou lá em São Paulo abriu uma escola uma igreja em Guarulhos cresceu para 1.500 membros de repente os brasileiros enganaram ele ele foi para os Estados Unidos todo ano ele ia para a conferência quando voltou os caras dividiram a igreja ele entregou tudo não tem problema ele foi abrir outra igreja e começou a crescer com esse crescimento nasceu outra igreja a igreja de Campinas e aí ele pregando um dia o Espírito Santo disse para ele não é aqui quero que você vá para Paraíba ele nem sabia onde era de repente ele falou com o irmão Marconi que era da igreja e Marconi disse Paraíba Campina Grande é de onde eu vim e aí ele foi para Campina Grande de Kombi colocou as coisas dentro com a esposa foi de Kombi de São Paulo para Campina Grande na Paraíba chegou lá ele pregou em Ronaldo Corrêa por alguns dias e ele estava no hotel Ouro Branco ele numa ponta orando pela cidade e Jane na outra e o Espírito Santo disse essa é a cidade é aqui que eu quero espalhar minha palavra para todo o Brasil e ele correu para avisar a Jane Jane estava correndo para ir avisar ele os dois se encontraram na esquina da curva lá começaram a chorar agradecer a Deus e se mudaram para Campina Grande chegou em Campina Grande começou a pregar essa palavra todas as igrejas da cidade foram contra mas ele ficou firme na visão pregando essa palavra porque naquela cidade que eu estava lá em Campina Grande a gente tinha medo de expulsar demônio não sabia quem era o nome de Jesus a gente não sabia receber batendo o Espírito Santo eu fiquei horas e dias fazendo glória 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 para ser batizado no Espírito Santo aquele homem chegou e impôs as mãos a gente foi cheio do Espírito Santo que coisa maravilhosa e aí ele abriu a escola e ele ensinando na escola a esposa dele Gerard Foster Marinette e a gente ficando encantado com a autoridade do nome com as revelações que essa escola carrega e aí foi formada a primeira turma de 157 se formou em 93 e daí começou a história hoje só no Brasil são mais de 40 mil formandos você não está entrando na escola qualquer são dois anos que vão mudar a sua vida todos os que mudaram ou tiveram o impacto do ensino dessa palavra tiveram suas vidas transformadas vou dizer alguns deles Laura Sogueles André Valadão Luciano Zubirá e tantos outros não vou nem mais dizer o nome para não fazer propaganda porque eu não quero que você venha por causa do nome dessas pessoas Sérgio Pessoa fala minha senhora minha vida foi transformada e eu sei que a sua vai ser transformada então meu irmão não perca tempo essa é a ótima oportunidade nessa semana se puder já faz sua matrícula hoje à noite amém então eu creio absolutamente que sua vida nunca mais será a mesma diga para o seu vizinho sua vida nunca mais será a mesma aleluia diga para o seu vizinho não perca amanhã Deus tem mais para você aleluia muito obrigado querido Deus abençoe 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 Deus abençoe